Oi pessoal, eu sou a Tami da Desina e hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um degradê com diferentes cores de Copic. Quer aprender? Vem comigo! Bom pessoal, aqui nós temos duas cores de Copic, uma da família do B e uma da família do R. Como que vamos fazer um degradê entre essas duas cores? A primeira dica é o sistema de cores da Copic. Nele, você consegue fazer uma transição harmônica entre o B e o R usando as famílias intermediárias, então o BV, o V e o RV. Fazendo isso, você vai ter uma transição muito mais suave nesse degradê. A segunda dica é prestar atenção na marcação da tampa das canetas. Dessa forma, você mantém sempre uma letra anterior. Ou seja, para fazer esse degradê desse exemplo, nós usamos as cores B, BV, V, RV e R. A terceira dica é a intensidade da cor, ou seja, o último número da tampa. Nesse caso, nós usamos a intensidade 2, que você pode perceber em que todas as nossas cores dessa paleta terminam no número 2. E aí, gostaram das dicas? Então vem comigo fazer esse exemplo super prático e rápido. Vamos lá! Primeiro usei o B, o BV, agora um Vzinho, o RV e o R no final. Bem mais fácil de fazer esse degradê, não é mesmo? Querem ver essas e mais dicas? Confira no nosso blog e acompanhe mais nossos workshops. Tchau! 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 Tchau!